Bem-vindos, queridos irmãos em Cristo Jesus, a este vídeo especial dedicado a São José, o humilde carpinteiro de Nazaré, cuja vida exemplo continua a iluminar nossos caminhos até os dias de hoje. À medida que adentramos ao mês de março, dedicado a honrar e celebrar a memória deste grande santo, é hora de refletirmos sobre sua glória e os títulos pelos quais é invocado em todo o mundo. Neste mês, nos unimos em oração e devoção a São José, o patrono dos trabalhadores, protetor da Sagrada Família e modelo de paternidade e fidelidade. Em meio às incertezas e desafios da vida, encontramos conforto e esperança na intercessão deste grande santo, cuja presença amorosa continua a guiar e proteger todos os que invocam com fé sincera. Ao longo deste vídeo, mergulharemos na vida e no legado de São José, explorando suas glórias e os títulos pelos quais é conhecido e amado pelos pés em todo o mundo. Que este tempo dedicado a São José nos inspire a seguir seus passos de fé, humildade e serviço, buscando sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Junte-se a nós nesta jornada de devoção e reflexão, enquanto honramos São José, aquele que, em sua simplicidade e silêncio, nos ensina o verdadeiro significado do amor e da fidelidade a Deus. Que as suas bênçãos e intercessões estejam conosco, enquanto nos aprofundamos na riqueza espiritual deste grande santo. São José, o esposo de Maria e pai adotivo de Jesus, é uma figura que transcende o tempo e o espaço, tocando os corações de milhões ao redor do mundo. Sua vida simples e humilde é um exemplo de fé, dedicação e amor incondicional. Neste vídeo, exploraremos as glórias de São José e os títulos pelos quais é invocado, mergulhando em sua rica história e significado espiritual. A história de São José é contada nos Evangelhos, especialmente nos relatos de Mateus e Lucas. Ele era um carpinteiro em Nazaré, um homem justo e obediente às leis de Deus. Sua vida mudou para sempre quando Maria, sua noiva, foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. José, enfrentando um grande desafio, aceitou seu papel como pai adotivo de Jesus e protetor de Maria. A vida de São José é um testemunho de confiança e obediência à vontade divina, mesmo diante de circunstâncias desconcertantes. Ele permaneceu fiel, confiando em Deus para seguir seus passos. Sua humildade e disposição para servir são qualidades que ressoam profundamente nos corações dos fiéis até hoje. As Glórias de São José Protetor da Sagrada Família São José desempenhou um papel crucial como guardião e protetor da Sagrada Família. Sua presença assegurou um ambiente seguro e estável para Jesus e Maria, permitindo que o plano divino se desdobrar. Padroeiro dos Trabalhadores Como carpinteiro, São José é um modelo para todos os trabalhadores. Sua dedicação ao trabalho e sua habilidade em sustentar sua família são fontes de inspiração para aqueles que buscam honrar a Deus através de seu labor diário. Exemplo de paternidade São José é frequentemente focado como um modelo de paternidade. Sua ternura, amor e orientação moldar a vida de Jesus, revelando a importância do papel do Pai na formação e educação de seus filhos. Intercessor dos Moribundos A tradição católica atribui a São José o título de patrono dos moribundos, acreditando que ele intercede pela alma daqueles que estão prestes a deixar este mundo. Sua presença reconfortante traz consolo e esperança àqueles que enfrentam a passagem para a vida eterna. Guardião da Igreja Universal Como patrono da Igreja Universal, São José desempenha um papel vital na proteção e orientação do povo de Deus. Sua intercessão é invocada em tempos de necessidade e dificuldade, confiando em sua poderosa ajuda para guiar a Igreja em sua missão de amor e serviço. Os títulos invocados de São José São José, esposo castíssimo de Maria Este título enfatiza a pureza e a santidade do relacionamento entre São José e Maria. Sua castidade e fidelidade são exemplos de virtude para todos os casais, inspirando-os a viver com amor puro e sacrificial. São José, pai adotivo de Jesus Como pai adotivo de Jesus, São José desempenhou um papel fundamental na vida terrena do Filho de Deus. Seu amor e cuidado por Jesus refletem o amor do Pai Celestial para toda a humanidade, mostrando que a paternidade vai além dos laços biológicos. São José, guardião da Virgem Maria Este título destaca o papel de São José como protetor e defensor de Maria. Sua presença constante ao lado dela simboliza seu compromisso de cuidar e zelar pela Mãe de Deus, oferecendo-lhe segurança e apoio em todos os momentos. São José, terror dos demônios. São José, terror dos demônios. Este título enfatiza o poder de São José sobre as forças do mal. Sua intercessão é invocada para afastar o mal e proteger os fiéis dos ataques espirituais, confiando em sua poderosa intercessão para vencer as tentações e as armadilhas do inimigo. São José, patrono dos trabalhadores. Como patrono dos trabalhadores, São José é invocado pelos que buscam sustento e emprego. Sua vida como carpinteiro exemplifica a dignidade do trabalho e a importância de buscar o sustento de forma honesta e diligente. São José, com suas glórias e títulos invocados, continua a ser uma fonte de inspiração e esperança para os fés em todo o mundo. Sua vida exemplar e seu papel na história da salvação são testemunhos do amor e da providência de Deus. Que possamos seguir seu exemplo de fé, humildade e serviço, confiando em sua poderosa intercessão em todos os momentos de nossas vidas. Que São José, o santo patrono, nos guie e proteja, conduzindo-nos sempre mais perto do coração de Jesus. E que possamos, através da intercessão de São José, crescer em fé, esperança e amor, seguindo seu exemplo de vida simples, porém profundamente significativa. Que sua proteção nos envolva e sua orientação nos guie em todos os momentos de nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós.